Música Me convidou pra conhecer o que é o amor de vapor Com o vento pra mostrar o que sobrou Daquela dor que apagou o seu amor Me convidei pra esquecer e vencer Que amor era dele e me descoce Com o vento e me tocou E quer se esconder E quer se encontrar E quer se mostrar E capaz de ser E deve ser Mas não deve ser Tudo isso não é Tudo isso não é Tudo isso não é Aquilo tudo que temia por gozar Me conformei Como conforme concordei E discordar É aquilo que temia por matar E não formar o que podia se fazer E quer se esconder E quer se encontrar E quer se mostrar E capaz de ser Que não deve ser Mas não deve ser Porque se não é Que não deve ser E quem tinha E quer se buscar tanto 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Estou muito feliz Estou muito feliz E... Estou mais feliz ainda Porque além de estar lançando o disco Nesse palco Esse palco Que pra mim é o Vivo Repetindo Que é o mais emblemático de São Paulo E que eu queria tanto Eu já assisti tantos shows Eu lembro da Natália Matos Que falou semana passada Ela esteve aqui no Prato da Casa A gente assistiu tantos shows aqui Eu já vi Nação Zumbi Eu vi shows incríveis aqui Então estar aqui é realmente assim Esplendoroso E por isso Pra completar Eu vou chamar uma convidada especialíssima Que é a minha conterrânea De Ribeirão Preto e Anterior de São Paulo Verônica Ferriano Palmas pra ela Por favor Boa noite galera Só pra lembrar Nós vamos cantar uma música do disco da Verônica Que é ótimo por sinal Porque a boca fala aquilo Do que o coração tá cheio Uma frase da sua voz Exatamente Não, é a frase da Bíblia Depois eu descobri Mas a música não é muito da Bíblia Vocês vão ver Vocês vão ver Eu adoro essa música Quando eu ouvi o disco da Verônica Eu falei Nossa, esse disco é foda É isso Obrigada E aí eu convidei a Verônica Obrigada Seu show tá lindo Tava vendo ali de fora Vamos com tudo Vamos com tudo De boca cheia Puro Caneta de ouro Verônica Ferriano Tudo que eu posso ser Do seu lado Eu já sei Essa pessoa agrelada Carente, distante Constante Faz invisível Porque você Sossega O meu mundo Sensível E Eu não sei A joelha que não é Não atende às expectativas E te espera acordar Na batida Com o curso E na ouro E meias metades Porque você não entende O que é intimidade Caiu bem Só tem O pé do marco É a sua vida O gatilho É a sua vida É a sua linha Do conceito Um beijo Até da metade É o que eu posso ser Do seu lado Eu já sei Essa pessoa É um lado Carente, distante Constante Faz invisível Porque você Não se cega O meu lado Sensível Eu não sei O que eu posso ser O que eu posso ser Doce É o que eu posso ser Doce Que eu posso ser Daquela De tarde E Eu quero ser Por que a boca Ela fala aqui Porque o coração Tá cheio Mas atrás do tempo De boche Desama Eu não vou dar uma água escondida Como um canção no peito da ferida Vem com o chorando sem vontade Só pra te causar piedade Teve o sentido da bandida Hoje é o seu canção no peito da mesa Não, 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 não A gente não é só no peito da expectativa Que te espero gostar da expectativa Por se não me acertar Porque você está sobre minha intimidade Carina Garota, amor Verônica Periani Lindíssima, obrigada Verônica